Música Paz no mundo, saúde para a humanidade Tudo que é de bom no mundo Para Deus ajudar, melhorar um pouco a área da saúde, da vida Dos cristãos que estão, os pobrezinhos que sofrem Não tem o que comer Esse aqui é o triste Bom, eu espero que seja um ano muito bom Assim, com um pouquinho menos de calor, né? Porque está insuportável Menos corrupção Menos fome, menos doença Que a saúde melhore A educação, a segurança Que os políticos sejam menos corruptos É isso que eu desejo Eu espero muita paz, muita harmonia Menos violência Muita saúde para todo mundo E passado Natal, que tal já começar a pensar na compra de material escolar? Antecipar a compra pode representar uma economia de até 7% Para o consumidor, se for feita antes da virada do ano Veja na reportagem de Caleb Moreno e Rubens Nogas O ano letivo há poucos dias entrou em recesso Mas a busca por orçamentos de materiais escolares já começou Segundo especialistas da indústria gráfica Adquirir materiais escolares antes da virada do fim do ano Pode representar uma economia de até 7% Quem compra antes pode adquirir mais descontos Mas em Itajaí tem gente que prefere deixar para a última hora Sempre para a última hora São quantas filhas? Duas E aí, pesa no bolso? Muito Quanto mais ou menos? Olha, varia muito porque cada ano vai passando, vão mudando de série Então é muito complicado de falar assim Cada ano gasta-se mais então? Com certeza De acordo com este comerciante, deixar as compras para a última hora pode desfavorecer o consumidor? Geralmente início de janeiro começa uma pesquisa Mas geralmente o público acaba deixando infelizmente para cima da hora E daí, como que fica para vocês do comércio e para eles que estão procurando? Pode faltar um produto esperado? É, geralmente para quem acaba deixando para cima da hora Pode ocorrer de acabar perdendo alguma promoção E também acabar ficando sem algum produto desejado, né? Os produtos são de modelos e preços variados Poupar na hora de consumir é uma forma de diminuir o endividamento no início do ano Quem buscar adquirir os materiais nos últimos dias de 2012 Pode conseguir um desconto até mais elevado do que o estipulado por especialistas Dá para negociar Até porque agora a gente também pode atender de uma forma melhor E também vai dispor de uma maior quantidade de produtos Para quem ainda não comprou ou buscou saber os preços Se agilizar para economizar é a melhor proposta É, e ainda dá tempo A gente vai para mais um rápido intervalo E na sequência voltamos com uma reportagem Sobre como estão as apostas para a Mega Sena da Virada O prêmio deve ficar em torno dos 230 milhões de reais O MCA Notícias volta já já O MCA Notícias volta já 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 Legenda Adriana Zanotto